E vou abrir aqui o que os caras falou, o que os caras postou no MyClips, mano. Olha as brincadeiras, família. Deixa eu ver o que é isso aqui, galera, rapidão. Elas piram no cabeludinho safado. Tem um óculos limpo pra fazer uma graça aqui, peraí. Por que que bem eu mostrei a sandália, mano? Que que é isso, velho? Meu Deus, dá o RT lá, família. Deixa eu comentar aqui, velho. Vou comentar só. Ah lá, o guerreiro. Começo dói mesmo, mano. Mas depois passa. Nada como um dia após o outro. Tá vendo, mano? Olha o Vieno, galera. O Vieno mandou em caps lock e spamou quatro vezes. Ele falou, bora, Marquinhos. Esse chaco não perde nunca. Aí eu vou ver a baguete no nick dele ali. Ele apostou na derrota e esse, sem vergonha. Sei não, Vieno aí, viu? Sei não, mano. Ó, a iraia parou de vir, mano. Mas ela podia vir comigo. Eu vou guardar lá e vou voltar, ó. Peraí. Ah, ele startou topside, mano. Ah, família. Olha o tempo que eu vou perder, mano. E o chaco vai roubar tudo. Será que nós daivamos, mano? Ah, galera. Que ganho que horroroso, mano. Pelo amor de Deus. Olha o tempo que eu tô perdendo aqui, mano. Mas no YouTube a gente corta isso, né? Bom, galera. Vamos daivar o top aqui agora, beleza? Cancela, mano. Cancela o vídeo lá, velho. Cancela o vídeo lá, Odesi. Cancela lá, mano. Fala pro menino lá, mano. Não, pode tá cancelando lá, mano. Caralho, Odesi já sabia que eu ia... Odesi já sabia que eu ia top cedo, mano. Ele nem fez o botside dele. Olha isso aqui. Ele nem fez o botside dele, velho. Ele veio reto. Manda lá uma kill pra Jinx. Vamos só pegar assistência aqui, família. Mano, os caras é foda, mano. Aí eu falei o quê? Falei que ia daivar top. O Odesi já sabia que eu ia fazer isso. Ele já foi reto no meu botside, mano. Os caras é pilantra. Os caras jogam sujo, mano. Eu tenho que jogar sujo também, né, mano? Que cara safado, mano. Pilantra. Será que eu posso, mano? Eu tô pensando em fazer uma loucura. Quero ficar aqui. Mas eu não sei se eu posso, sabe? Acho que eu vou de gank mesmo, mano. Foda-se. Bora, Paikão. Bora, Paikão. Bora, Paikão. Ai, que delícia de kill, hein, mano? Ó, esses caras do bot, eles morreram, galera. É exclusivamente por culpa do... Por culpa do Udyr, tá ligado? O Udyr tem 100% de culpa nessa morte da bot dele. E, pô, se meus campos tivessem up, eu ia estar farmando meus campos lá igual um idiota, tá ligado? Só que o Udyr fez o básico aí de acelerar pra mim a minha movimentação, mano. Resumindo, esse Udyr, eu acho que ele estudou comigo, viu? E aí, mano? Será que isso aqui dá bom ou dá ruim, velho? Não tilta, não! Não tilta, não! Não tilta, não! Não tilta, não, doidão! Ixi, tilta! Não tilta, não! Pode ir, família! Olha lá, o Sora lá, monô... Ah, o Sora não tá de Paik, né, mano? Olha essa Jinx, é da hora, hein, mano? Olha esse cara aqui, mano? Vai, entra dentro do pitch lá, mata eles, velho! Meu Deus, eu quero ter lá, treta lá! Tilta, não, família! Tilta, não! Ah, o Paik cancelou o grab, mano! Esse Paik aqui tinha que ser o Sora, mano! Tá bom, tá bom! Se a Kai sair viva aqui, coisa que eu duvido... Ô, louco! Ô, louco! O outro ali tiltou já também! Meu Deus! Caralho, quase, hein, mano? Talvez eu completo a Paçoca, velho, deixa eu ver... Qual a chance isso aqui dá bom, hein, mano? Quero parar o B do Thresh, consigo? Não, esse Thresh não é bobo, não, hein, mano? Ele não parou o B dele, o cara não é bobo, não! Caralho, esse Paik é zica, mano! Me manda uma rosinha, me diz que é normal ter oito centímetros de caramujo! É, podia emendar a bote, hein, mano? Se a Kai estiver na pegada mesmo... Mano, ó como que eu vou checar o Arauto, família! Se liga nessa tecnologia aqui, pra checar o Arauto, ó! Mas confere aqui... Ó, o Juninho vai explodir, o Juninho vai explodir do lado dele, ó lá! Olha lá, que bobo esse o Deer! Olha lá, ó, tá vendo? É, 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 filho! Como não jogar de chá com o AP de Angola, os caras já fez o título, mano, do vídeo! É tudo em prol do conteúdo, galera, não sei se vocês conseguem perceber, mano! Pensando no 6 aí, na galera do YouTube também... Ó, o Deer, loucão, mano! Esse o Deer já tá louco, já... Ih, matou também, mano! Caralho, esse o Deer, ele é brabo, viu, mano? Uma coisinha ou outra, ele sabe, mano! Vai tomar uma faquinha no Bush aqui agora, ó! Ó, tuque! Vou pegar essa U.V. aqui, ou eu paro o B do cara, mano! Acho que vou parar o B dele, né? Vou deixar o Thresh dar B não, tá ligado? Ah, quase, hein, mano! Parece que os caras só ficam com medo, mano! Eu vou soltar o Aralto mesmo, então! Ó, esse fica com medo! Calma, Paicão! Calma, Paicão! Eu tô gostando, mas calma! Caralho, esse Pyke é bom, mano! Tudo que ele fez ali, teve uma... Que isso, mano! Vocês viram o passinho que ele deu desviando do greve do cara? Pô, esse Pyke é bom, hein, mano! Aí fica fácil, hein, mano! Aí o Sora, que é monopike, pegaram o Pyke dele! Mas é o Pyke... Meu Pyke Super aqui é melhor ainda, mano! Parece que o cara é bom também! Aí fica fácil de jogar logo! O Guerreiro podia me dar lixo aqui, ó, mano! O cara desse Pyke é zica, mano! Mas ao mesmo tempo ele tem que tomar cuidado, aí! Ao mesmo tempo que ele é zica, cuidado aí, ó! Morri! Morri, morri! 100%, 100%, impossível! Sai vivo, impossível! Ah, mano! Aí é foda, mano! Matei! Matei, não! O tirinho... O tirinho do vendaval, ele bate invisível, mano! Sabia, não! Mas bate mesmo, né? Faz sentido bater! Agora, invisibilidade, como o Drakitar, o Chaco... Isso não revela não, tá ligado? Nossa, olha o dano do Juninho, velho! Muito forte, hein? Twitch, aí, ó! Senna, né? Olha lá, a galera tá ligada! Tem esses bonecos aí esquisitos! Q do Twitch, mesma coisa, ó! Viego, boa! Isso aí é camuflagem, né? Não é invisibilidade! Agora, esqueci o boneco que fica ínvima, né? Ah! Ah, a Evelyn também é camuflagem! A Evelyn também tem esse doce... Ah, mano, olha onde tem pink, velho! Vai tá falando de... Olha eu pagando de Nelson! Olha eu pagando de Nelson! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí! É sério que você ainda não deixou o like e não tá inscrito no canal? Faz um favor e lança aquele comentário! Nem que seja Rosinha, campeão! Toma! Caralho! Deu boa, viu? Fala dele! Enquanto esse, meu time fazendo docinho lá, né, mano? Boa, 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 boa! Trechão, vai ficar ruim pro C, doutor! Vai ficar feio pro C, mano! Olha lá! Fica pagando de gostosinho aí o trechão, mano! Vai ficar ruim pro C, trechão! Olha lá, velho! Tá aqui, pá! Eu acho que eu vou tentar dar GG! Olha o gold na bag, mano! Eu queria usar esse gold na real, hein, mano! Nossa, eu tô sendo muito folgado aqui, velho! Mano, é que você pode ser folgado, tá ligado? Tá agora o poder do campeão, mano! E aí, nós tava na intenção de fazer essa gameplay ir pro YouTube, mas parece que o jogo acabou muito rápido, não sei se dá pra ir pro YouTube não, mano! Mas se bem que teve uns pedacinhos esse jogo à parte que foi legal! Quer coisa, nós faz dois, Chaco? Que aí faz dois em um! O Beto pensou que vai fazer um vídeo com dois em um assim, né? Vou bear na lança essa braba aí! Ó, até que eu dei dano, hein, mano! Doze mil de dano tá ruim, não!